A Letra 가는 é o fogo! A ventilation é o fogo! A gente pode ajudar a gente a gente o fogo! A gente pode ajudar a gente com kindness, Espera a gente com segurança, Vista além da vida social, Depois a gente parece legal e não peleava A CIDADE NO BRASIL